Pedido especial, o Flamengo intensificou as conversas com o De La Cruz após o pedido do Sampaoli, que é apaixonado pelo futebol do jogador. Em mais atualização no mercado da bola, o Flamengo busca a contratação de Hulk do Atlético Mineiro. Segundo informações, o jogador manifestou o desejo de deixar o clube. Recentemente, o Atlético Mineiro atrasou parte dos salários dos jogadores, o que teria desagradado parte do elenco. Com o aval de Sampaoli, as negociações podem estar em andamento. O Flamengo busca reforçar seu elenco com a contratação de Hulk, aproveitando a possível insatisfação do jogador no Atlético Mineiro e a chance de contar com o aval do técnico Sampaoli. As negociações entre Flamengo e Hulk do Atlético Mineiro avançam e o jogador expressou o desejo de deixar o clube após os atrasos dos salários enfrentados recentemente. Com o aval de Jorge Sampaoli e técnico Domingão, a transferência pode se concretizar em breve. O Flamengo busca fortalecer ainda mais o elenco para o restante da temporada. Segundo informações, o Flamengo prepara uma proposta para o Hulk. E aí, nação, você aprova a chegada de Hulk do Atlético Mineiro, bom reforço? Deixe nos comentários a opinião de vocês e também já deixe aquele vai-mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, você é sempre bem informado sobre o nosso Mengão Boladão. Tchau! 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 Tchau!